Então, galera, eu tô aqui lembrando, acordei agora, bom dia pra vocês já ligado aqui na Atenção Vascaínos, aí fiquei lembrando daquela música do Noel Rosa, Com Que Roupa Que Eu Vou. E aí eu te pergunto, com que roupa o Vasco vai jogar o Brasileirão do ano que vem, hein? Tá complicado, hein? Joga a vinheta aí que daqui a pouco a gente traz outras informações. Bom dia, bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante, sexta-feira, hashtag sextou aqui na Atenção Vascaínos, e a gente já começa esse Bom Dia Gigante, agradecendo todo mundo que tá participando aqui no nosso canal, já passamos de 87 mil inscritos, não se inscreveu ainda? Se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações e também faça parte das nossas redes sociais, no arroba Avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. Tem muita notícia por lá. E a gente já começa esse Bom Dia Gigante de hoje perguntando pra você, com que roupa o Vasco vai jogar o Brasileirão desse ano, hein? Tudo levava a crer que seria a capa. A Diadora não será mais a fornecedora de material esportivo do Vasco após o Campeonato Carioca. Com a capa, tudo bem negociado, tudo bem adiantado, mas olha, entrou na parada uma nova fornecedora de material esportivo. A gente ainda não sabe o nome. O Atenção Vascaínos informou ontem, Flávio Dias trouxe essa informação, passando aqui no card aqui em cima. No finalzinho do vídeo, ele deu essa informação. Entrou uma nova fornecedora de material esportivo, tentando atrapalhar a negociação entre Vasco e capa. A gente não sabe o nome ainda, mas essa negociação pode acontecer. Por enquanto, com a capa tudo acertado, tudo já muito bem encaminhado para a capa vestir o uniforme do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas olha, apareceu aí uma nova fornecedora de material esportivo. Quem será? Comente aqui embaixo e coloque quem você queria ver vestindo o Vasco para o Campeonato Brasileiro. Muitas marcas aí no bolo e a gente vai procurar saber quem será essa nova fornecedora que está aí tentando vestir o Vasco para esse ano. E a grande notícia de ontem, também trazida pelo Flávio Dias aqui no Atenção Vascaínos 9 News, ontem à noite, foi Rossi. O atacante conseguiu a liberação do time chinês que ele tinha preso seus direitos federativos. Ele já está liberado, já está totalmente com seus direitos de posse e pode renovar com o Vasco a qualquer momento. Ou até acertar com outros clubes. Trouxe também o empresário do Rossi, o Diop7. Trouxe a informação que vários times estão tentando a contratação desse jogador que está liberado e fora do mercado. O Vasco pode ter a renovação desse jogador. Mas como disse o Flávio Dias, ainda há alguns entraves, principalmente por conta do temperamento e o fora de jogo desse jogador que foi muito importante em 2019 para o Vasco. A torcida, na maioria, quer muito que o Vasco renove com o Rossi porque ele já demonstrou grande identificação com a camisa do Vasco da Gama. Mas a diretoria está tentando ainda procurar e conversar com o dirigente e também com o empresário do jogador. Vamos esperar. Há uma conversa programada ainda esse mês para a renovação de Rossi com o Vasco. Tudo indica que ele pode ficar no Vasco da Gama. Depende da diretoria do Vasco fazer a sua parte. Vamos aguardar. Essa renovação do Rossi também passa pela situação dos salários atrasados. Além disso, também tem a renovação que o Vasco quer muito do colombiano Fred Guarim. Está muito difícil, até porque o Vasco está devendo salários para esse jogador e, por enquanto, ainda não acertou. Até mesmo a contratação que todo mundo está querendo do zagueiro Dedé. O Vasco também tem interesse na contratação desse zagueiro, mas tudo passa pelo pagamento dos salários atrasados. O Vasco precisa quitar essa dívida e, aí sim, procurar jogadores para renovação de contrato e contratações para a temporada de 2020. Estamos de olho e o Vasco também está em busca de pagar esses salários. Em relação a essa dívida com os jogadores e funcionários, a gente já disse aqui no Atenção Vascaíno, que a gente só vai falar sobre essa situação quando estiver concretizado. Mas uma informação importante, a diretoria está correndo atrás para quitar pelo menos um mês de salário com os jogadores até a próxima quarta-feira, dia 8, até porque, nessa data, vai se completar três meses de salários atrasados. E a diretoria faz uma operação, seus dirigentes e também setor financeiro e administrativo do clube tentam fazer o pagamento desse salário, pelo menos uma folha, para não ficar com três meses de salário. E aí pode dar muito problema em não renovar jogadores e até mesmo perder jogadores importantes. A diretoria está correndo atrás para fazer pelo menos um pagamento até a próxima quarta-feira. Estamos de olho. E agora informações importantes relacionadas ao futebol. Lateral Wendel, do Internacional, não deve mesmo jogar no Vasco da Gama. O técnico Abel Braga até assondou esse jogador, mas ele deve continuar no Internacional. Não aceitou a primeira proposta que o Vasco fez. Ele não quer jogar no Rio de Janeiro e quer continuar no Internacional. Bom para ele, na verdade, bom para o Vasco também, porque é um jogador meia-bomba. Outros jogadores também importantes que estão voltando para o Vasco, o atacante Caio Monteiro, que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Paraná, volta ao Vasco, mas o Vasco já vai emprestá-lo. Vai jogar o Campeonato Carioca pelo Boa Vista, assim como o Guilherme Costa Meia, que também foi emprestado para esse time de Saquarema aqui no Rio de Janeiro. Outra informação importante, o William Aranhão, volante, lembra dele? Jogou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo América Mineiro. Muita gente dizendo que o Abel Braga deve examinar e também verificar se esse jogador pode jogar no Vasco. Mas olha, ele vem ao Vasco com uma contusão muito séria e pode não jogar o começo do ano. Ou seja, volta para o Vasco e o Vasco vai ter que aturar mais um jogador no departamento médico. Ô Vasco, o William Aranhão? Não é mole, não. E uma informação para você que tem mais de 18 anos, a 1xbet, a patrocinadora desse vídeo, é uma empresa global bookmaker em cooperação com times importantes como o Chelsea, Barcelona e o campeão mundial Liverpool. Muita gente participando da 1xbet, que é a maior empresa global bookmaker do mundo. Você vai lá, se inscreve na 1xbet, coloca lá os seus dados e também faz um pequeno depósito. E aí você coloca lá no código promocional, vascaínos. Você vai ganhar 100 dólares para poder apostar em muitos jogos. Não tem só futebol não, nem esportes. Tem e-sportes, aqueles esportes eletrônicos. Você pode participar lá, porque a global bookmaker 1xbet é a maior empresa desse sentido do mundo. E aí você faz lá suas apostas com seus amigos, com seus parceiros e também pagamentos rápidos e grandes pagamentos aqui na 1xbet. Vai lá, se inscreve lá e coloca o código promocional aqui do Atenção Vascaínos. É só colocar lá, vascaínos, e você ganha 100 dólares para poder sair jogando e apostar com seus amigos. 1xbet. E agora para encerrar esse bom dia gigante, a gente informa, já vem informando alguns dias, Germán Cano. Por enquanto, a única contratação do Vasco para 2020. Jogador argentino, atacante, G14. Ele vem fazer muitos gols no Vasco da Gama. Ele chega ao Brasil no dia 6, segunda-feira. Será que vai ter a Ero Cano para receber o grande reforço do Vasco para 2020? A torcida aguarda e deve fazer uma boa recepção para esse jogador. E dia 6 também volta a live do Atenção Vascaínos. À noite, vamos ter convidados muitos especiais. Além de Roberto Islamite e Flávio Dias, devemos ter na nossa bancada Dé o Aranha. Ele mesmo, o polêmico Dé Aranha, que fez ataque com Roberto Islamite. Vai ser uma boa resenha. Além deles, a gente está preparando um convidado muito especial. Fique ligado aqui no Atenção Vascaínos. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e também siga a gente nas redes sociais, arroba a vascaínos. Qualquer dúvida, mande também um e-mail vascaínosatencão arroba gmail.com Estamos aguardando o seu e-mail, o seu mensagem e também você se inscrever aqui no canal Atenção Vascaínos. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Hoje tem muitas informações aqui no Atenção Vascaínos. Fique ligado. Um abração. Valeu. Tchau. Tchau.